Livro do mil ao milhão, é sem cortar o cafezinho, é de Tiago Negro. Entenda como fazer seu dinheiro trabalhar por você e seja capaz de aproveitar a sua vida, aposentando-se o mais rápido possível. Você já teve aquela sensação de que está deixando de ganhar dinheiro? Ou pior, que está perdendo dinheiro? Mais uma perguntinha, você sabe investir o seu dinheiro? Ser capaz de fazer o dinheiro trabalhar por você é fundamental para garantir o crescimento de seu legado financeiro e também de suas riquezas. Os investidores de sucesso sabem disso e dessa forma eles conseguem mesclar os riscos, as oportunidades de lucro. Além disso, eles têm grande conhecimento de mercado, o que possibilita fazer boas aplicações, uma vez que eles sabem como e onde investir para conseguir o maior retorno financeiro possível. Esse livro aqui vai te mostrar como transformar mil em um milhão. O livro do mil ao milhão, sem cortar o cafezinho, é de 2018. É o título original de Tiago Negro, que contém 222 páginas descritas de uma forma bem simples e de fácil leitura, mas bem rica, tá gente? São páginas riquíssimas em conteúdo. Essa obra, publicada pela editora Harper Collins, orienta o leitor sobre três pilares para conquistar a independência financeira. Vamos lá? Quer saber? Segredão? Gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Sua proposta é descomplicar os conceitos sobre investimentos e mercado financeiro e tem como objetivo final fazer com que todos sejam capazes, todos, inclusive eu, de conseguir seu primeiro milhão. Você pode adquirir a obra completa e ficar por dentro de todos os detalhes e informações deste livro, você entrando no nosso blog, lá vai ter um linkzinho, é só você clicar e adquirir o livro, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o autor? Quem é Tiago Negro? Ele é educador, youtuber brasileiro voltado para a área de finanças e investimentos. É conhecido na internet como Primo Rico, olha que beleza, que também é o nome do seu canal no YouTube. Hoje em dia, o Primo Rico tem quase 60, 60 milhões de visualizações em seu canal e carrega no peito a missão de falar sobre dinheiro de uma forma descomplicada e também fazer com que todos os investidores se aposentem mais cedo e, é claro, com muito mais dinheiro, muito mais ricos. É uma forma interessante de falar para mais pessoas, né? Pela internet, de uma forma bem mais leve. E aí você me pergunta, Lili, falar de dinheiro eu não tenho, né? Para quem que é esse livro que você está falando aqui para mim? Essa obra, gente, é indispensável para qualquer pessoa que esteja buscando obter e também aplicar seus conhecimentos sobre as disciplinas de finanças e investimentos. Independentemente da sua formação ou cargo profissional. Quer entender como esse dinheiro vai trabalhar para você? Como investir melhor? Onde investir melhor? Vem tirar as crenças, né? De que investimento não é para um, não é para outro? Este livro é para você. Porque ele traz as seguintes ideias principais. Vamos lá. São os pontos de destaque que eu vou trazer para você, tá? Saiba como e onde investir seu dinheiro de maneira eficiente. Primeiro ponto. Segundo ponto. Atinge a independência financeira. Terceiro ponto que eu estava falando agora há pouco, né? Mudança de paradigma e de mindset sobre aplicações financeiras, né? Aquelas crenças que você acredita aí, que você acha que não é para você. Esse livro propõe mudar isso. Informação, educação e incentivo para o desenvolvimento pessoal. Mercado financeiro de renda variável. E alcance seu primeiro milhão. Este resumo vai te apresentar os principais ensinamentos sobre como se tornar um milionário. Tá preparado? Quer ficar rico junto comigo? Milionário junto comigo? Simbora! Overview então do primeiro capítulo, tá? Que é só a introdução para você já ir sentindo o gostinho de pegar aí seu dinheiro, seja quanto foi começar a investir. Vou começar, depois eu te conto. Já na introdução do livro, o Tiago levanta diversos tipos de dados sobre retornos de investimentos nas mais diversas aplicações do mercado. Além disso, reforça que o grande problema da história toda é o medo da exposição ao risco e também a falta de informação, é claro. E conhecimento sólido sobre esses investimentos. Isso faz com que muitas pessoas entrem no mercado de ações em momento de alta e aí eles acabam saindo nas baixas, que acabam por render apenas prejuízos e dívidas. Assim, cria-se o paradigma de que investimentos não podem ser feitos por qualquer pessoa, por falta de informação e por falta de conhecimento, basicamente. Ele também comenta que o brasileiro é apegado a essas formas de pensar que o fazem acreditar que, devido a nossa economia, é impossível que uma pessoa comum atinja o status de milionário. Quem não pensa assim, né? Mas e se eu disser que ser rico não é difícil, apenas trabalhoso, você acredita? Bom, negro acredita. Ele diz e ressalta aqui que não conheceu pessoa alguma que enriqueceu sem trabalhar muito. Então, tem que trabalhar. É trabalhoso, mas é possível. No final da introdução, há uma lista contendo os seis sacrifícios para ser rico, apresentado por ele. Quer ver? Ó, tem que sacrificar. Conforto, equilíbrio, a mediocridade, a vontade de ser querido, a fragilidade e o perfeccionismo. Ele diz, joga isso fora, você tá no caminho certo. Tiago declara que a evolução não acontece em ambientes cômodos e controlados. Portanto, para atingirmos o sucesso, precisamos superar todas as adversidades, assumindo os sacrifícios, transformando-os em oportunidade de melhoria. Overview do segundo capítulo. Primeiro pilar, gastar bem. Fique rico, mas não agora. Mas aí você vai pensar, ué, mas esse livro não deveria nos ajudar a ficar rico? Ué, por que não posso ficar nesse momentinho agora? Pensei em enriquecer. Simples, meu povo. Como tudo na vida, as coisas não acontecem de uma hora pra outra. Eu disse, elas podem acontecer. Mas não acontecem assim. Tem que trabalhar um cadinho. Então, vambora. O autor explica que precisamos aprender de forma gradativa, passo a passo, dando apenas passos necessários ao nosso alcance, evitando a fadiga prematura. Assim, o resultado virá naturalmente ao longo do prazo. Você começa, não dá certo, acha que não dá certo, é errado, para, porque foi afoito. Isso é o que ele diz, tá? Negro, e também explica que para lidar de maneira ótima com o dinheiro, é preciso mais disciplina, compromisso, envolvimento e estudo. E ainda, que é essencial mudar sua forma de pensar sobre finanças. Nesse livro, o autor explica três tipos de pessoas. Aspirante, especulador e o investidor. Vem comigo no aspirante pra você conhecer quem é esse aspirante. É aquele que não pensa em investir, mas sim em poupar. Ó, guardar um dinheirinho, né? Também não reconhece e nem tem consciência da importância de investir o que ganha. Embaixo do colchão. É aquele, vou pôr debaixo do colchão aqui, tá bom, boto na poupança ali, tá bom. O especulador. O segundo. É aquele que se considera um investidor, mas negocia ações baseadas apenas no seu preço. Acredita fielmente que é preciso de sorte, muita sorte, pra fazer parte do mercado de ações como se fosse um jogo de azar. Este é o especulador. Terceiro. O investidor. É aquele que negocia ações baseadas, não no seu preço momentâneo, mas baseadas nos fundamentos da companhia a qual investiu. Como sua tendência, taxa de mercado, taxa de crescimento, ele ó, pensa e analisa. Reconhece que os resultados de investimentos são de longo prazo e que operações em curtos períodos de tempo podem ter custos excessivos. Entende bem ferramentas matemáticas, principalmente os juros compostos e sua relevância para aplicações financeiras. Esse aí é o investidor, tá? Além disso, tem foco e investe seu dinheiro pensando na velhice, lá na aposentadoria. Anamnese financeira. É, isso é muito interessante. Olha só. Pra não se tornar um especulador e nem ficar na mesmice do aspirante, o autor retrata que é preciso fazer um diagnóstico do seu bolso de maneira antecipada. Planejar. Pensar. Isso ajuda você a separar o que funciona bem do que não funciona. E ainda permite identificar as mudanças a serem feitas. O livro apresenta a seguinte tabela. Tem uma tabelinha no livro e eu vou ler ela pra você, tá? É uma adaptação feita de lá. Tá na página 36 do livro. Ó, de um lado tá assim. Você. Nessa coluna do você, tem uma coluna você e uma sim e não. Você. Está livre de dívidas? Aí ele sugere, responde. Sim ou não? Consegue pagar todas as suas contas com no máximo 80% do seu salário? Sim ou não? Tem fundo de emergência? Sim ou não? Possui investimento diversificado? Tem investimentos planejados pra se aposentar com tranquilidade? Quando sobra ali uma requinha de dinheiro, um pouquinho de dinheiro inesperado no fim do mês. Você prefere aplicar parte dele ou fica gastando tudo por aí? Então ele pergunta isso aqui. Tem uma tabelinha pra sim ou não. Pra que você coloque ali e olhe como é que está a minha vida. Ela está assim. E a partir daí nós vamos pras quatro fases financeiras, tá? O autor demonstra que outras formas de complementar seu diagnóstico financeiro está na identificação da fase financeira que você se encontra. Então, Lili, eu não sei o que é o endividado. Eu não sei o que é um pequeno investidor. Eu não sei quem são essas pessoas. Ele mostra pra você. Ele dá exemplo. Vou mostrar pra você alguns aqui, ó. O endividado, segundo ele, é autoexplicativo, né? Quem está nessa fase precisa adotar estratégias para economizar, né? Estão comprando coisas mais baratas, renegociando dívidas ou até mesmo fazendo bicos para o aumento da renda. O pequeno investidor é o segundo. Pessoa que ganha um pouco mais do que gasta, está começando a criar um patrimônio, aí precisa ter consciência e conhecimento do que está fazendo pra evitar decisões erradas. Foco no longo prazo. Enxergar além do agora, né? É a pessoa que responde sim pra todas as perguntas na tabela acima. Então ele tá focado lá na frente. Liberdade financeira é a pessoa poder aproveitar seus impulsos sempre que desejar. Atingida a estabilidade, não a dependência do salário. Quando você atinge a estabilidade, é que você depende daquele valor. A liberdade financeira, segundo ele, pode até mesmo assumir riscos. A pessoa não assumiu algum risco ao começar um empreendimento, mas ele já tem essa liberdade pra fazer isso. Ponto de partida. Existe algum ponto de partida? Será? Ele diz que não. Não existe uma regra única, tá? Uma fórmula pronta ou lei quando se trata de orçamento. Segundo ele, segundo o negro, não há. Dessa forma, ele propõe um ponto de partida pra você organizar a sua vida financeira, colocando uma meta de economia de 50% de sua renda. Então, não existe uma fórmula pronta, uma receita de bolo, segundo ele. Mas, a dica dele é, economize 50% do que você ganhar. Ele mesmo reconhece que trabalhar com percentagens, ao invés de números propriamente ditos, é uma tarefa complicada, pois o valor real pode não se encaixar às necessidades financeiras de todas as pessoas, em modo geral. Mas também afirma que ter uma folga em seu orçamento é indispensável e oferece esse norte pra se basear. Olha só o que é que o negro sugere. Qual que é a divisão dos gastos que ele tá sugerindo pra gente aqui? 50% para gastos essenciais. 10% para não essenciais. 30% destinados a investimentos. 10% para gastar de forma livre. É importante reservar uma parte da nossa grana aí, do nosso dinheiro, pra diversão, pros nossos prazeres. Então, pegou 50% para gastos essenciais, 10% para não essenciais, 30% para investir e 10% para você gastar com o que você quiser. Overview do segundo pilar, investir melhor. Realização de projetos realistas. É muito foco na realidade. O negro, ele tem essa cabeça assim, aqui, no real, porque o real é o possível, né? O negro comenta que a decisão de investir ou não deve ser baseada em uma projeção realista, que tem por objetivo verificar se uma oportunidade, ela é viável, é possível fazer aquilo. O autor apresenta uma fórmula comparativa para investimentos, que se apoia sobre um triângulo, chamado por ele de triângulo de negro. Gente, o triângulo é assim, ó. Pra quem tá me ouvindo, pra quem tá me vendo, é um triângulo, certo? Aqui em cima, risco, deste lado, rendimento, deste lado, liquidez. Ele explica que as pontas deste triângulo, como eu mostrei, né? Que é o rendimento e a liquidez, precisam de uma relação muito íntima entre si, da seguinte forma. Se o investimento possui um determinado risco, qual é o benefício sobre o rendimento e a liquidez ao assumir esse risco? Ele pergunta. Tiago cita o exemplo de um investidor que entra na bolsa de valores e que o alto risco é compensado por possibilidade de lucros menores. Um exemplo de risco comum em investimentos é o chamado efeito manada. Nem sempre seguir o mercado é a escolha ideal. O autor retrata o exemplo de uma companhia que teve um aumento grande em suas ações dentro de um curto período de tempo e logo em seguida surpreendeu diversos investidores gananciosos com uma recessão equivalente. Subiu e desceu. Qual é a época certa pra eu começar a investir meu dinheiro? Quanto antes, melhor. Dessa forma, fica claro que quanto mais você demora pra começar a investir, mais caro fica pra se aposentar. O livro prova, através de matemática, que se uma pessoa demora um ano, um ano pra investir seu dinheiro, a uma certa taxa, ela deixa de ganhar uma boa quantidade de dinheiro ao recolher o montante final no final de um período de aplicação. Então, fica um ano sem fazer nada, fica um ano sem ganhar nada. Nesse segundo pilar, ele fala diversas possibilidades de investimentos. Então, ele fala LCA, LCI, Tesouro Direto, criptomoedas, que tá aí, né, muito cheio, e também a previdência privada. Todos esses tipos de investimentos estão bem detalhados, tá, gente? E apoiados por referências e dados. Nesse resumo aqui, nós vamos citar apenas o Tesouro Direto, só o Tesouro Direto. Lili, mas por quê? Vem comigo, que eu vou te mostrar. Tesouro Direto, o primeiro investimento. Neste tópico, o Nico descreve de maneira completa o que é Tesouro Direto, como investir, e ainda o que esperar do mesmo. O autor explica os três títulos principais, tá, que é o IPCA, Selic e Prefixados, ressaltando que esse é um bom investimento inicial, já que é de fácil acesso e compreensão, ideal para quem deseja ingressar neste mercado. Então, o que é o Tesouro Direto? Até agora eu não entendi. Tesouro Direto, gente, é um plano de negócio de títulos públicos para pessoas físicas através da internet. O autor justifica que os títulos públicos são os ativos com o menor risco na economia. Olha que interessante. Logo, são ideais para começar a investir. Tô com medo de investir, não sei onde investir, Tesouro Direto. Quais são os tipos? Basicamente, o que muda entre os três tipos que eu vou te mostrar agora, são a forma como o investimento se desenvolve ao longo do tempo, tá? Então, vamos lá. O IPCA é um título público na qual uma taxa de investimento fixa está associada à inflação adicional aos juros, certo? Tesouro Selic, título que está associada à taxa Selic. Assim como o IPCA, o valor final está sujeito a mudanças. Então, se aplica ali, Tesouro na Selic, vai crescendo ou vai diminuindo, ela vai crescendo de acordo com isso. O prefixado, como o nome diz, tem uma rentabilidade definida. Você compra, na hora que você compra, já está prefixado. Nesse título, você sabe exatamente o valor que você vai receber no final da sua aplicação. Os outros dois primeiros, não. Vai depender da inflação, vai depender do IPCA, vai depender... Mas esse, o prefixado, entrei. O X, lá no final, vou ganhar Y, tá? O poder da escolha. Tiago diz que, apesar de apresentar diversas possibilidades de escolhas, de investimentos, o seu dinheiro é algo seu, extremamente pessoal. Dessa forma, você deve decidir o que fazer com ele, né? E o que você quer fazer, mesmo que seja um sujeito a riscos, erros. É importante para o seu processo manter o foco em seus objetivos e metas. Olhe lá na frente, eu quero isso e aqui você escolhe o que fazer. Overview do terceiro pilar, ganha mais. Saia da linha de produção. Bom, logo no início do terceiro pilar, Nigro fala o seguinte, ele vai te encorajar a fugir dos paradigmas tradicionais e ainda ressalta que eles não incentivam a inovação e a criação. Por isso, propõe a mudança de sua forma de pensar no primeiro pilar. Mude lá atrás, para que você possa vir aqui ganhando mais. Ele diz, sua vida, sua marca. O autor representa que quem ganha mais são aquelas pessoas que fazem uma propaganda de si próprio. Deixam sua marca pessoal. Ela separa a marca pessoal em talento, experiência, qualificação e posicionamento. Assim, quando se tem um bom personal, é possível que as pessoas reconheçam seu trabalho com maior facilidade, possibilitando até melhores oportunidades. Nigro também fala sobre o conceito de autoridade e sua relação com a sua marca pessoal. Assim como no livro, o monge e o executivo, que nós também temos o pocketbook, tá? É só você procurar lá no nosso blog, tá? Retrata que ela é essencial para motivar ações por boa vontade, influência e confiança. Agora, oito aprendizados que eu vou deixar para vocês aqui. Só dicas tops nesse livro, hein? Você quer começar a investir e ficar rico. Ele apresenta, no final do livro, oito reflexões bem importantes que devemos carregar assim, ó, na nossa vida, tá? Caso queiramos alcançar posições mais altas no mercado. A posição um começa assim, ó. Cuidado! Você vai querer o caminho mais fácil. Dois, a oportunidade pode vir disfarçada. Fique de olho. Trabalhe para aprender. Se aperfeiçoe, busque conhecer. Faça uso de uma escala. Faça mais com menos tempo, sem despender de recurso extra. Seja produtivo. Tenha processo. Divida aí suas ações, suas funções. Leia livros. Vou repetir esse. Leia livros, tá? Acredite nas pessoas. Desenvolva uma mente mestra e em harmonia com o ambiente. Cooperação através de esforço e conhecimento de uma equipe para atingir um objetivo. Oito aprendizados para a sua vida. E agora para amarrar para você, anota essa aí. O maior risco de todos é não correr risco nenhum. Em um mundo que muda rapidamente, a única forma garantida de falhar é não correr riscos. Anotou? Anota a nota, coloca aí na frente do seu computador. Bom, certo Lili, mas como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Bom, apesar de ser um tópico abordado no segundo pilar do livro, o tópico ganho tempo de vida resume bem o real propósito do autor com relação à sua obra. Ganhe tempo. Tiago cita uma mentoria que exerceu juntamente com um grupo de amigo. Ele levanta a reflexão de que quem havia realmente prestado atenção em tudo aquilo que disse poderia fazer com que o seu dinheiro rendesse mais. Dessa forma, a pessoa poderia ter mais tempo para viver bem. E assim o autor conclui que falar de dinheiro é pensar em tempo. E aí, o que você achou? Gostou? Gostou do livro? Gostou do que a gente conversou aqui? Então vamos fazer o seguinte. Se você gostou, compartilhe. Deixa aí um like para a gente. Se você quiser comprar a obra toda, vai no nosso blog. Lá tem um link para você acessar. Não deixe de acessar. Pode acessar, você pode comprar. Dê um feedback, fala para a gente o que você está achando. Ah, tem algum livro? Pensou aí? Lê um livro aí na faculdade ou recebeu uma dica de alguém? Achou bacana? Manda para cá que a gente vai fazer um pocketbook só para você. Obrigada.